Web Rádio Gaúcho, 24 horas no ar, rodando a boa música gaúcha para vocês. Seguindo em frente com o nosso programa Canto Gauchesco. Quem chega para cantar para nós é Adão da Gaita. Começando com Tapera Querida, depois Mulher Arrependida e por último Crioulo da Serra. Vamos que vamos, tchau. Velha Tapera Querida, és um pedaço da minha vida, da terra que me fez criar. Hoje a saudade me aperta, Tapera Velha tão deserta, por que que eu fui te abandonar? Tapera Querida, na beira da estrada, foi minha morada, na minha mocidade. Me fui pra cidade, pra mudar de vida, Tapera Querida, morro de saudade. Me fui pra cidade, pra mudar de vida, Tapera Querida, morro de saudade. Que saudade eu tenho no meu interior, Ali conheci o meu primeiro amor, Ali eu cresci e fiz azuflando. Lembrei da cachoeira e do pé de parreira, E as vacas reiteiras. E as vacas reiteiras. E as vacas reiteiras. Do que você tem no meu interior, Ali conheci o meu primeiro amor, Ali eu cresci e fiz algo novo. Bem aprendi o que é ter desengano Lembrei da capela Azul e amarela Me batizei nela Tinha poucos meses E a minha velha mãe Teve vestido rodado Um chitão bordado Que ela mesmo fez Lembrei da minha prenda E das lindas festas Ainda me resta Lembrar de alguém Que aqui na cidade É só luxo e vaidade E a felicidade São poucos que tem Que aqui na cidade É só luxo e vaidade Da fera querida Não esqueço também Que aqui na cidade Que aqui na cidade E aí E aí E aí Na porta daquele bar eu avistei ela entrar E pelo seu garçom logo ela foi chamar E estava chovendo e ela bebendo E o nome do seu amado em seguida foi lembrar Traga mais bebida aqui nesta mesa Hoje só tenho tristeza, hoje só quero chorar E estou arrependida do que eu fiz e não devia Me atirei na boemia e abandonei meu lar Mulher arrependida, sofrida da vida O cigarro e a bebida é só o que satisfaz Esta vida da boemia está te deixando louca O seu ex já tá com outra e não volta nunca mais Música A festa terminou e o dia vem clareando Lá vai ela pensando na noite que passou Seu corpo está cansado e os caminhos traçados Só Deus pra tirar ela nesta vida que ela entrou Ela vive na boemia e as vezes ela padece As vezes sobe e as vezes desce E aparece coisa incrível nos amantes do dinheiro É só mentira e só promessa Ela não pode sair dessa Música Mulher arrependida, sofrida da vida Música O cigarro e a bebida é só o que satisfaz Música Esta vida da boemia Música Está te deixando louca Música O seu ex já tá com outra e não volta nunca mais Música Música Sou fiolo lá da serra, lá da terra do pinhão Música Gosto do cheiro de campo Quando queimar no verão Gosto de verja da grande Nos pagos do meu rincão E um fogo velho graúdo Numa cozinha de chão E um fogo velho graúdo Numa cozinha de chão Toca cojoto, cheio meu violão Num baile campeiro do meu rincão E uma gaúcha lindaça Que saiba dançar vaneirão Toca cordona, cheio meu violão Num baile campeiro do meu rincão E uma gaúcha lindaça Que saiba dançar vaneirão Música 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 E uma serrana lindaça, que saiba dançar vaneirão Tocam juntas sempre o violão, num baile canteiro do meu rincão E uma serrana lindaça, que saiba dançar vaneirão